salve maria bom dia todo povo católico da terra de santa cruz hoje é um vídeo sobre o mundo da tradição é um vídeo pedido aí por alguns para dar uma orientação e isso aqui é um relato baseado na minha experiência e às vezes você que veio para o catolicismo descobriu o catolicismo vê que tem vários grupos e entende muito então esse vídeo é para você o que que é o mundo da tradição o mundo da tradição começa com isso daqui concílio vaticano segundo e para algum para alguns é conciliábulo vaticano segundo qualquer diferença que eu conseguiu é por um papa legítimo e conciliábulo é uma coisa que que não vale nada foi feita por um papo uma pessoa que não é papa por um antepapa a questão é que teve ali dois mil e quinhentos bispos da igreja um concílio muito grande e foi aprovado por um papa como disse alguns dizem que é papo outros não então tem esse problema aqui o que significa isso esse concílio não pode dar nada de ruim para a igreja nada se isso aqui for verdade mas a questão é da missa nova todo mundo fala que a missa tridentina é mais solene a missa tridentina então a questão da liturgia você vai ter grupos que falam que essa missa é válida outros que falam que essa missa é danosa a sua alma e outras que falam que é ilícita ou seja você ir lá você vai estar cometendo sacrilégio e outros que falam que ela é inválida ou seja ou seja se você for lá você vai estar cometendo idolatria porque ele nada é válido né você tá adorando um pão que não foi consagrado por um sacerdote válido nem por uma fórmula católica correta e lembrando que os grupos da tradição não se deve confundir com os continuistas o povo da rcc do padre paulo ricardo porque eles não são nesse mundo aqui eles estão no mundo dos novos ordens aceitam tudo isso aqui já e não vale não são esses aqui que você tem que não pode confundir até eles com a tradição os costumes tradicionais que foram todos aborlidos né uso do véu ajoelhar de fazer a genoflexão antes da comunhão recebê-la na boca não na mão etc esse aqui é o mundo que a gente perdeu o ecumenismo maçônico que a gente vê que todas as religiões pode se salvar você pode se salvar em todas as religiões precisa fazer proselitismo nada disso querer converter os outros que isso não é que pode então você vê o ecumenismo as pessoas indo ali de outras religiões eles tendo um diálogo ecumênico os próprios papas fazendo coisas que cada vez mais bárbaras né pagãs mesmo papas entre aspas para mim eles não são papas tá então novos sacramentos você vai ver lá essa questão dos sacramentos você vai ver também que grupos falam que é esse sacramento são válidos esses novos sacramentos e outros grupos que falam que é duvidoso ou inválido que é a mesma coisa na prática duvidoso inválido tá bom a gente não pode receber sacramentos duvidosos de jeito nenhum outra questão autoridade eclesiástica ou seja questão da jurisdição tem uma diocese se você aceita essa igreja tem uma diocese aí que é que tem o bispo ali tem a jurisdição ordinária então vocês estão submissos a esse bispo e tem ali a questão ainda do papado você vai ver que esses grupos tem o sede planistas os sedes que dizem que ela está sede privacionista né que é um papa material que está ali essa questão que significa que ele ele somente é um ele não é nada somente é uma pessoa que tem potencial para ser papo mas ainda não conseguiu é isso que diz o sede mais ou menos tá o sede de vacantistas que realmente ele fala que lá não tem nada ali são anti papas ou seja não são papas e tem um grupo conclavista o grupo dos conclavistas esses aqui é muito extenso tem vários teve vários conclaves aí que eles próprios elegeram papas e tudo mais e recentemente tem um movimento aí querendo fazer mais um vários outros que já teve mais um conclave em sei lá pode ser na favela da Rocinha na sei lá qualquer lugar impressionante esses grupos aqui mas teve um deles que foi muito forte a gente vai falar depois a doutrina modernistas como é que você vai ver que eles não rejeitam completamente né as canonizações também é outra questão as canonizações é um ato infalível da igreja quando o papa canoniza alguém isso aí ele está usando uma matéria ele está sendo usando um ato infalível a canonização infalível isso não foi dito por nenhum papa nenhum papa veio as canonizações da igreja são infalíveis no documento ex-capital isso não é isso é que a maioria dos teólogos da igreja a maioria esmagadora ou seja a opinião comum o católico não pode se desviar da opinião comum jamais a opinião comum diz que as canonizações são atos infalíveis do papa é lógico o papa vai pôr um santo pra você pôr na missa pra todos os católicos rezarem pra todos os católicos servirem-se de modelo ele não pode errar numa coisa dessas de fé e moral jamais é diferente da beatificação e canonização dos santos pois bem como que isso aqui começou então como ele começou aqui mesmo começou de fato a gente ver os grupos um pro lado ou pro outro começou no concílio Vaticano II mas isso aqui essa história pra chegar ao concílio Vaticano II foi o ápice de um movimento que veio muito de muito tempo então no princípio fez-se ali a fraternidade de São Pio X e ela estava lá com vários padres e bispos apoiando e quem pegou ali ela encabeçou ela foi Mons. Lefebre ali estava também Mons. Tuque ali estava Mons. Guerra todos estavam ali todos os conclavistas do Palmar de Troia estavam aqui enfim muitos o pessoal da resistência vou falar todos estavam ali os conclavistas o pessoal do IBP da Igreja AD que existe a administração apostólica o monstro o Castro Maia dava apoio então estava ali também envolvido todos estavam ali todos estavam envolvidos e aqui foi o primeiro movimento para rejeitar completamente a princípio a questão da missa do ecumenismo e dessas outras coisas essas novidades na igreja depois houve um desacordo entre a fraternidade São Pio X e o IBP quando a fraternidade fez bispos o novo zordo viu que ali estava ficando ruim para eles porque eles jamais pensaram que a fraternidade ia fazer algo sem mandato apostólico do Papa então como eu disse a fraternidade existia vários grupos que pensavam várias coisas o monstro era febre morrendo e falou vou ter que fazer bispos para continuar a minha obra para continuar a minha obra de invadir os dioceses do mundo inteiro e fundar a minha fraternidade e fazer os padres tradicionais e é nisso que algumas pessoas espertinhas daqui desse grupo começaram a fazer propostas para o novo zordo e o novo zordo fez um acordo querendo extinguir esse movimento e controlar mais as pessoas desse grupo tradicional foi muito súbito o pessoal ia ter com certeza uma oposição com certeza e eles já sabiam que ia ter uma oposição eles já infiltraram pessoas no início então se separa o Instituto Bom Pastor os institutos Teclésia Day formam ali o novo zordo junto com o novo zordo formam então uma grande aliança então eles começam a ter algo que a fraternidade não tinha a jurisdição as coisas legais dadas por um papa o Instituto provado por um papa e o novo zordo começou então a influenciar esse grupo e muito e depois o que aconteceu a fraternidade então começou a ter um diálogo também vamos querer ter um diálogo pelo próprio Mons. de Febre mas vamos ter um diálogo com o novo zordo né umas pessoas daqui quando o Paulo VI morreu já foram já fizeram um conclave elegeram um novo papa o Mons. de Febre tinha um grupo ali da fraternidade ali o Palmar de Troia que era de padres da fraternidade o Mons. de Febre mandou o Mons. Artur ir lá e fazer um bispo parece e ali teve um movimento conclavista que fundou o Palmar de Troia e até hoje eles estão lá é o maior movimento conclavista de todos os tempos fundou um novo papa pra nós é um antipapa ali tudo é enganação é um anticristo é um antipapa mesmo mas o que aconteceu o Mons. de Febre começou a ver esse problema começou a falar não vamos ter que dialogar com o novo zordo e o Ratzinger na época o cardeal Ratzinger era o que fazia esses diálogos e ele exigiu que a fraternidade fizesse aceitasse até o missal de 62 ou seja de João XXIII que o Ratzinger era muito esperto ele já sabia que as coisas modernas aqui começaram foram em 55 1955 uma reforma semana litúrgica sobre o Pio XII com aquela congregação romana infiltrada de modernistas o Ratzinger esperto falou não vocês tem que aceitar esse time sabe e o FAB aceitou houve então uma briga porque dos sede vacantistas até aquele tempo os sede vacantistas estavam na fraternidade os americanos os nai os nove brigaram por causa dessa questão da liturgia ótimo se separaram então da fraternidade e fundaram ali a fraternidade de seus senhores da Tau São Pio V então Grace Kelly estava ali também o senhor Dolo sem borsecada um monte de outros padres de sede vacantistas estavam aqui foi então uma questão litúrgica não foi uma questão de ah a gente ia aceitar isso é até questão que a gente vai ver depois porque mas enfim no sede vacantismo a gente já tinha um grupo ali a união católica de Trento que era fundada no México em São Dariaga Zamorra Carmona que vieram do Mons. Tuque da linhagem do Mons. Tuque eles fundaram isso aqui e depois virou a sociedade sacerdotal de Trento né que hoje está lá com o Mons. Dado eles estavam unidos com a CMRI não estavam unidos com a CMRI no princípio né o Shukart era o que fundou a CMRI naquela época não estava unido o Shukart é um conclavista também um bispo conclavista ele depois fundou fez um conclave lá foi expulso e a CMRI foi tomada por Mons. Pivarunas que se uniu com a sociedade sacerdotal de Trento e a linhagem do Carmona né via do Carmona pois bem lá na Itália Mons. Guerrara que também é da linhagem do Mons. Tucci ele tinha inventado a tese o Mons. Tucci falou tá bem eu te sacro mas você tem que largar essa tese ele falou que ah tá bom vou largar só que não largou foi sacrado o bispo enganou o vetinamita e aí fundou esse instituto matrimônio concílio que foi o principal propagador da tese do Sérgio Planista hoje né o Instituto saiu ali depois o Sembor da linhagem do Sembor né que eles estavam ali na Fraternidade de São Pio V depois dessa Fraternidade de São Pio V rompe-se ali por algumas questões de de doutrina mesmo e eles foram para fundaram o Instituto Católico Romano o Sembor secado no Sordolo que hoje está dominado pelo Sembor depois a gente vai contando essas histórias aqui como que se deu mas porém vamos voltar aqui a Fraternidade então após a morte do Monsulio Efebvre já tinha ali seus bispos quatro bispos né começa um diálogo mais firme ali com o novo Sordo muito mais firme e eles então aceitam a excomunhão de Monsulio Efebvre extraem aos princípios da Fraternidade e os acordos que eles fizeram eram para serem mais brandos com relação à Missa então eles teriam que não falar que ela era bastarda que coisa como assim você fala Missa do Palpa São Paulo VI bastarda como assim e eles tem uma posição somente danosa você vai lá é danosa mas é válido os sacramentos são válidos eles falam também que os sacramentos são válidos antes eles falavam que eram duvidosos e faziam reordenação em todo mundo mas agora eles falam que são válidos já estão aceitando isso já então com o tempo você vai ver que a fraternidade não vai ter mais bispos nem padres vai ser igual ao IBP pessoas que aceitaram os sacramentos que nós as divacantistas consideramos inválidos então eles fizeram esse diálogo aceitaram houve o que então você aceitou houve uma briga com o pessoal da resistência se separou da fraternidade como o senhor Williamson então a briga foi canônica porque eles aceitaram essa excomunhão também foi litúrgica porque eles aceitaram essa missa bastarda e também os sacramentos então fundou essa resistência a resistência e o sacramentismo são parecidos na prática uns são muito parecidos uns aos outros a diferença é que isso aqui reza o Nacum o Francisco na missa no cano da missa eles vão lá e colocam o nome do Francisco estamos em união com o Francisco nosso Papa etc mas eles fazem tudo na prática não aceitam nada do que vem dessa igreja então na prática eles são como série de vacantistas mesmo pois bem esse instituto aqui do padre Guerra do monstro Guerra quando o monstro Guerra morreu o bispo que estava estava lá apostatou tiveram vários grupos conclavistas eles ficaram parece parece que uma coisa um trauma a respeito disso e começaram a falar quem não for tesista não vai ser ordenado quase nem nunca então foi assim que seguiu o Monsor Seba foi ver dessa linhagem fundou ali o Instituto Católico Romano que hoje são os tesistas lá dos Estados Unidos a CMRI que expulsou o Chukart e ficou com o Pivarunas depois daqueles escândalos tremendos ficou uma coisa bem chata ficou com o Pivarunas e Monsor Dola foi e se uniu ao Instituto Católico e fundou junto com o CIPA a princípio eles estavam todos amigos no começo apesar por dentro a gente saber que havia muita guerra que uma hora sempre sai à tona mas enfim este Instituto aqui não era tesista era um Instituto do Padre Secada era para ser o Instituto dos mais fortes do Sede Vacantismo a tese não era divulgada não era uma coisa que qualquer um sabia com facilidade que a gente tem mas enfim então você vai ver hoje isso aqui no Sede Vacantismo você vai ver que a gente já vê aqui os grupos separados da Sede Plenistas agora a gente vai chegar no Sede Vacantista no Sede Privacionista primeiro Instituto Mater Boni e Concilia e coloca o bolinho aqui aqui é tesista esse grupo agora é tesista o Instituto Católico Romano se separou do Monsenhor Dola na verdade o Monsenhor Dola se separou desse Instituto quando o Padre Secada morreu e o Dom Sembor começou a exigir que todos os padres seminaristas ali fizessem prova de tese de Cassitiaco tinha que estudar a tese de Cassitiaco tinha que passar na prova para ser padre tinha que às vezes estava começando a ter igual isso aqui jurar que vai seguir a tese e tal assim então o Monsenhor Dola separa disso chama eles de sabor de heresia então o Monsenhor Dola classifica a tese como sabor de heresia e ali fica São Santa de Doutor de Zagrante com sede vacantistas a CMRI já tinha alguma inimizade com o Sembo começa então porque o Sembo disse que a CMRI tem que ser explodida graças ao querido Chukart tinha que começar uma outra coisa mesmo já tinha uma inimizade e a CMRI começa a ter laços com o Monsenhor Dola ali mas cada um com seus trabalhos o Monsenhor Dola era fortemente contra a liturgia da reforma de 55 a CMRI faz essa liturgia a gente vai dar mais detalhes essa sociedade sociedade de Trento que era do Monsenhor Dola está junto com a CMRI também morreu Carmona e o Monsenhor Dola são tesistas mas eles não se dão bem com esses tesistas aqui porque eles são novos tesistas aconteceu coisas que mudaram a tese que o Guerrero não planejava na sua tese e aí cada um desenvolveu uma nova tese e há uma briga entre eles e eles começaram a se unir com Santa Getrudes recentemente a gente viu que o Monsenhor D. Rodrigo foi cortado todas as relações com Santa Getrudes porque ele queria ele resolveu sagrar o Dom Otamira o Dom Maguire falou olha ele tem um problema que ele é ele é ele acredita nessa teoria do milenarismo e sendo que eles falam que estava tudo bem para sagrar mas aí depois alguém quando soltou essa nota alguém falou para o Monsenhor Maguire o Monsenhor Maguire falou olha vamos frear um pouco vamos dar uma estudada o Monsenhor Rodrigo falou não vou sagrar não volto atrás e sagrou os dois sagrou mais um ainda de quebra o Dom Roar que não estava planejado e houve essa quebra de relação e depois o Monsenhor D. Altamira confirmou mesmo que era milenarista que ele seguia essa posição ali aqui também a questão que o Monsenhor Altamira ele segue a Semana Reformada porque ele era da Fraternidade então você lembra que a Fraternidade aceitou esse missal aqui de 62 então ele nunca ele está estudando essas coisas aí e o Pedro e o Monsenhor Roy era da resistência né já tinha lá o pessoal da França já sabia da liturgia já fazia a liturgia pré-55 então é isso e agora tem um grupo do Monsenhor Rodrigo que está lá no México o Otamira que está na Colômbia e o Otamira que está na França esse aqui é um outro grupo que está se fundindo o Monsenhor Rodrigo tem alguns contatos ali com essa pessoa aqui de Trento né alguns padres e quando se ouve essa separação a maioria que estava aqui com o D. Rodrigo voltou imediatamente para Santa Gertrude o que mais tem a gente pode ver os movimentos que se dizem que esse daí não é Papa você vai ver os irmãos Daimon que são hereges que acreditam que o batismo de desejo não é católico não existe debatido desejo na doutrina católica tem entre outras coisas tem os homelones que esses daí falam que a sede acabou não tem mais como restar o papado são sede finistas são leigos ficam em casa falam que não tem jurisdição não tem nada e tal é um grupo pequeno tem pessoas aí que defendem isso aí aqui no Brasil não tem nada mas o pessoal tem os padres alones que são padres da fraternidade de maioria que vendo tudo isso daí resolveram ficar sozinhos e não confiar muito em um bispo e começar a fazer seus trabalhos a maioria desses padres alones tem os motivos deles para não seguir os bispos não confiam a gente também não confia então não posso falar mal desses padres alones como a gente pensava antigamente eles seguiam bispos eles não foram ordenados padres por um bispo eles seguiam o bispo e morreu esse bispo e eles ficaram alones e preferiram não entregar os seus fiéis na mão de pessoas que outras pessoas tem os grupos dos conclavistas novos que esquecem o novo conclave aqui você vai ver José Ramon vai ver um espanhol lá esqueci o nome agora dele tem um da espanha também enfim tem um vídeo meu de conclave que você pode pegar e ver e tem a fraternidade de São Pio V que está com o Kelly que é da linha do Mendes que está lá nos Estados Unidos esse grupo aqui é o famoso o grupo que excomunga todo mundo né muito interessante só não acho que eu dei aqui um bom empanhado geral da história da tradição então você tem que antes de você vir para a tradição você tem que ver onde é que você está pisando qual padre qualquer que você está seguindo quais são os princípios isso é importante os princípios que esse padre segue porque aí que você chega num palha tem um estridentino ali vou lá é um pessoal da fraternidade nem sabe o que é isso aí você começa a estudar aí você vê olha tem um pessoal da existência que fala uma coisa diferente dali e realmente está coerente e você sai desse povo aqui para ir para isso ou outras coisas né às vezes você sentava no padre Paulo Ricardo vê que ele é modernista mesmo e nossa ele é muito modernista não era isso você descobre outro grupo então você tem que saber onde você está pisando para depois você não fazer como alguns fazem aí que é mudar a posição que ele entrou de gaiato né não conheceu a posição antes não conheceu os princípios dela chegou aqui não ficou desgostoso e agora sai aí atacando mesmo então aqui tem os tesistas Instituto do Matrimônio e Concilio Itália o Instituto Católico Romano do Sembro desses dois aqui o Sembro é o mais forte né e eu gosto do Sembro não gosto do Sembro assim que ele é ele acredita naquilo que ele está falando então ele é tesista e quem não é tesista para ele é idiota mesmo então ele é convicto militante mesmo então é isso que ele acha mas ele é sincero eu gosto de dar sinceridade quando uma pessoa não é sincera o padre não é sincero o bispo não é sincero você tem que tomar cuidado porque às vezes ele está com interesses outros que não é a doutrina que não é a fé ele não ama aquilo que ele acredita né e aí eu saí de Vacantistas tem o Santo Ejetruz SEMERICOS com o Trento com a Trindade de São Pio Quinto outros grupos conclavistas são Melones Padre Adones isso aqui são pessoas remotas que a gente pode falar um dia mas eles não tem muito potencial exceto algo que aconteceu no Brasil recentemente que a gente vai falar depois então no Brasil a gente tem o SEMERICOS que aqui eu deixei em roxo os oficiais do Clero e tal é o Grupo da Resistência do Mosteiro da Santa Cruz Fraternidade São Pio X BP tem ligado a Montfort Canção Nova com o Padre Paulo Ricardo coloquei aqui porque ele é relativamente tem algumas pessoas tradicionais que estão no Padre Paulo Ricardo mas não estudaram para ver que ele é modernista não é tradicional dessa tradição que a gente está falando o IBP fala que esses grupos dois aqui são sedevacantistas já práticos então ele tem um pouco de razão só que lá é um liberalismo total eles aceitaram os sacramentos estão só ordenados pelos sacramentos novos não vão falar nada contra o Vaticano II a Missa Nova nada disso ao vivo você não vai ouvir isso aí deles no meio do sermão etc jamais isso aqui é um grupo bem triste mas eles vão sempre fortalecer os leigos dele para poder atacar esse ecumenismo isso eles fazem a fraternidade de São Pedro X é a que mais conta mentiras da história dos papas e recentemente estão contando mentiras a respeito da canonização falando que canonização não é falível a gente pode não aceitar etc então eles vão cada vez mais inventando as coisas que eu não sei até quando que as pessoas vão aceitar isso aí a resistência e outro detalhe a fraternidade já começou a aceitar os sacramentos em breve eles não vão ser mais padres nem bispos válidos lá na Europa já está assim mas chega aqui no Brasil ainda a resistência o Mons. Santa Cruz aqui representado né Dom Tomás e tudo mais então tem esse grupo que é um sede de vacantistas práticos né praticamente tudo duvidoso e tal eles estão na mesma pegada ali do Mons. Lefebvre a mesma mista bastarda Roma aposta está nesse nível aí mesmo então é um sede de vacantismo prático então esses grupos sede de planistas os leigos aqui representados tem os Olavetes na maioria os Olavetes são sede de planistas são Bernardo Christa CDB entre outras aí que você vê na internet famosos aí sede de planistas ganham dinheiro abundantemente com coisas da tradição com coisas do Novo Zordo eles não tem nada não ganham dinheiro nenhum mas com coisas da tradição que vão contra essa onda aí do desejo o desejo do Papa digamos assim eles não ganham dinheiro eles vão sempre ganhando dinheiro na tradição e é um grupo bem forte né a gente o que que a gente faz um artiguinho aqui mil pessoas leem o senhor Dom Bosco faz um vídeo lá contando as mentiras de algum grupo desses aqui milhões de visualizações impressionante não tem nem como repartir não tem como falar olha tá errado isso aí porque não é assim não é esse grupo aí que a gente combate a gente combate esse grupo sede de privacionistas aqui no Brasil não tem graças a Deus nenhum nenhum sacerdote assim que se declara eu sou sede privacionista tem um povo aí que fala até bom ele fica demonstrando mas nunca eu sou sede privacionista tem os leigos aqui o Charbel o Wagner que eles são leigos se vestem de padres se vê por aí são propagadores da sede de privacionismo tem o Paulo Cavalcante ele faz tudo pela internet não está no Brasil mas ele movimenta esse grupo que serve privacionista e o Takaki o Takaki que está lá no Japão também movimenta esse grupo dos sede vacantistas que essa sede está vacante total totalmente vacante a gente tem aqui ação restauracionista controvérsia católica o Etos esse meu canal o professor Sapukayo dos leigos que tentam movimentar alguma coisa defender essa posição dos dois padres tem um pessoal da CMRI que está ali com aqueles franciscanos de Boafete eu tenho já minhas posições contra eles ali se vocês procurarem o padre Cardoso que trabalha com esse grupo é um padre que era professor de liturgia da fraternidade São Pio X largou a fraternidade foi para a existência da existência foi para o sede vacantismo era um padre alome mas aí depois ficou com a CMRI trabalhando junto o padre do Dom Rodrigo que a gente tem que falar um pouco depois aqui tem o Routes e o Gilberto e o padre Leandro Neves isso aqui é no Brasil o Conclavistas que é um movimento que ficou forte no Brasil no Brasil graças a esse ser aqui o ser e o Thiago que a gente tem coisas contra também e tem um movimento que está ficando forte assustadoramente forte impressionante porque os quadros não querem saber o que se fala que é salvação das almas mas quem combate mesmo tudo isso aqui você vai ver assim tem amor a combate é esse povo enfim qual que é as coisas aqui que depois a gente vai ver de cada grupo o problema é o Novo Zordo aqui você vai ver que já está o Novo Zordo a Canção Nova o padre Paulo Ricardo e tudo mais mas aí tem a aceitação do Novo Zordo você aceita a missa aceita o sacramento totalmente assim mas eu quero fazer a missa em latim então tem o IBP ali a administração apostólica está nesse primeiro patamar o Novo Zordo dá uma jurisdição para eles se eles não falarem nada contra eles os seus sermões os seus escritos etc nada mas eles sempre vão incentivando os leigos outro segundo grupo aqui de aceitação agora a nova fraternidade São Pio X ali com o Fevere então eles estão ali segundo grupo aceitando Novo Zordo fazendo Tedeu para o Papa fazendo aceitando os sacramentos acabou e não é mais aquela fraternidade que a gente vê de Lefebvre estão mas eles não tem ali a jurisdição estão ali tratando alguma coisa sempre fazendo conversas o Novo Zordo controla isso mesmo com certeza não pense que não e uma coisa impressionante da fraternidade que o Novo Zordo exige é que os leigos dali não façam igual outros leigos que eles não gostaram dessas coisas que fizeram aqui esses grupos incentivar os leigos isso aqui tem que ser controlado pelos padres e bispos tem que ser totalmente controlado é o bispo diz o padre diz o leigo diz o leigo diz amém é esse aqui os leigos ali só querem mesmo ir na missa para casa e continuar sua vida mais nada é desse nível assim se o leigo aqui começa a falar ele já começa a mandar embora ou coisa do tipo é claro há leigos que estão ali como o Salsa tudo certo lá nos Estados Unidos que fazem artigos para outros propósitos e isso sim incentivado por eles aí tem a aceitação da resistência que você vai você vai aceitar o papado o Unacom mas não aceitar mais nada mas o Unacom pegou está lá colocando no cano da missa está agindo como sismático prático não obedece não usa a rota humana não tem jurisdição é um sai de vacantismo prático aqui só que na missa faz o Unacom é uma mentira que eles contam ali mesmo na missa tanto a fraternidade quanto a resistência está em união com esse papo que eles não estão em união de jeito nenhum tem o quarto tipo de aceitação que são sede privacionista eles falam que lá só basta o papa o papa material tem até uma coisa impedindo ali o papa material o que que é ele aceitar a doutrina católica condenar tudo e virar católico para receber daí o papado e qual que é o problema eles aceitam o conclave desse grupo aqui toda morre um papa desse aqui eles aceitam o conclave como válido então os heréges estão lá aqueles bispos lá com todo o válido então quem eles indicaram ali é o papa não tem muita diferença dos grupos com clavistas também para nós totalistas isso aí são antipapos tanto quanto os do Palmar de Troia não tem nenhuma diferença entre eles talvez uma que a aceitação é maior a outra não mas na prática é a mesma coisa na essência e tem um grito quinto estágio aqui que é sutil que é o CMRI que eles falam que você os sacramentos aqui da fraternidade da resistência são vários você não peca ainda lá você pode receber aceitam já a semana santa reformada que todos esses grupos aqui já sabem esses grupos aqui do IBP já sabem que começou aqui nessa semana santa reformada na resistência também começou o modernismo ali e já fazem outra mas eles aceitam e são grupos mais assim light mais liberais vocês vão ver isso aí também os fiéis deles não são tão apaixonados assim na tradição coisas tradicionais que vocês vão ver tem agora e como que a gente acaba com tudo isso daqui com você vindo e acabando com este laço de união que une todos tudo isso e é pra isso que existe essa série de bacantistas totalistas que nosso objetivo é não fazer essa essa síntese hegeliana ainda de juntar as coisas e fazer uma coisa nova mas totalmente não aceitar ir lá e dominar com uma aposta de algum futuro distante sei lá trabalhar pra isso destruindo o modernismo destruindo toda essa falácia tentando legitimar esse grupo de algum jeito e sim só depois convocar um concílio geral imperfeito com os poderes porque isso aqui só vai ser feito com imperadores católicos com governos católicos aí sim esses governos convocam ali um concílio geral imperfeito assim o papa isso aqui não é diferente da doutrina conclavista no ponto que eles querem o conclavista ele quer fazer nada disso aqui esses dois primeiros querem fazer isso aqui já não é nem concílio ou seja é uma meia dúzia de pessoas nem geral então não sei o que eles querem fazer mesmo é uma patifaria que eles fazem e direto você vai ver uns esses grupos aqui comparando um série de vacantistas falando que a gente é conclavista chamando a gente do palmar de troia etc e realmente é uma desonestidade tremenda eles fazem isso mesmo ou pode ser pelo concílio já imperfeito ou pode ser providência divina a gente fica aí aceitando essa penitência dos nossos tempos né Deus quis assim essa penitência que a gente aceita cumpra e um belo dia ele vai e resolve esse esse cenário isso se não já for o fim dos tempos e tem que não aceitam nada disso né que são os homelones são o sérgio acabou não tem mais papas essa é uma heresia que ele já tem ali portanto você que veio para a tradição saiba que vai haver esses problemas né padres leigos bispos oportunistas porque não existe mais rota romana de antigamente né você vai lá confia no teu bispo aí do Tadio César etc o teu bispo aí que é só bem para não você vai ver que tem muito bispo safado mesmo muito neigo também assim muito padre assim e qual tipo eles estão aceitando coisas imorais estão aceitando padres mal formados é tem problemas morais graves não são todos não estou falando que é todos a gente não está falando de todo clero a gente respeita o clero mas a gente não tem uma rota romana para denunciar por exemplo se eu soubesse das coisas que eu sei das coisas que a gente denunciou aqui se a gente pudesse fazer isso tudo uma rota romana e confiar nela que ali sai a justiça Roma tem a justiça aí a gente não tem então a gente busca a doutrina católica daqui você vai ter que buscar daqui vai ter que estudar ou você vai ter que ver através de canais eu falando confia em mim vai estuda procura outros por exemplo vai na fraternidade a fraternidade falou que as canalizações não são infalíveis você vai estuda você vai ter que estudar isso aí você vai descobrir que é mentira é ver como que eles são quem ensina isso está em pecado mortal é um é um faltor de heresia propagador de erro teológico é um escandaloso isso aí que ensina quem fala que as canalizações não são infalíveis você vai estudar isso então esse grupo está mentindo este grupinho aqui está mentindo para favorecer o que sua posição porque eles não querem pôr o São Paulo VI numa missa deles não querem reconhecê-lo como Santa Faustina os santos dos novos ordens não querem não querem aceitar querem ir contra uma decisão infalível do papo e para piorar estão citando tão desesperados que estão citando até os teólogos modernistas o próprio padre Calderon está fazendo é triste mesmo a situação deles mas você vai ter que fazer isso vai ter que buscar a doutrina do que a gente fala os livros e denunciar os lobos que se dizem católicos você vai ter que fazer isso também seja lá o potencial que você tem os meios que você tem o meu vizinho é um grupo que eu tenho aqui isso aí é verdade estão falando mal de São Libério o Papa falando que ele é herédito estuda vê lá não é herédito porca nenhuma denuncia esse livro aí catecismo da crise da igreja da fraternidade você pode denunciar os erros tem pitadas de erros aí que são sutis e que eles querem mesmo é que você aceite né você aceite que existiam papas heréditos estão tudo bem esses papos aí vai vir um concílio geral que vai é uma coisa impressionante eles estão achando que vai vir um concílio dos modernistas que vai julgar a si mesmo então primeiro pra ter um concílio tem que ser convocado por um Papa tem um Papa ali ele vai convocar um concílio contra si mesmo e esses próprios modernistas que reconheceram o machucado segundo vão acabar com ele olha uma coisa jurídica impossível é impressionante é médio sonho um dia vai acontecer mais 72 horas vai sim não existe um concílio geral imperfeito se você falou que vai ser um concílio geral imperfeito que vai denunciar isso é conciliarismo é uma heresia só pode falar um concílio vai depor esse antipapo se você não aceitar ele como Papa é simples assim você vai ver também esse grupo confundindo uma sentença declaratória com sentença condenatória e confundindo também pecado de heresia com delito canônico de heresia e querendo fazer um marabalismo atualmente pra tentar favorecer a posição deles infelizmente teve um amigo nosso do sul que está aí caiu está aí nesses grupos e chamando tu não sabia pra onde que pisou você estava aqui no sede totalista que era esse objetivo aqui não era nenhum meu objetivo mas ultimamente a gente está vendo muitos grupos nossos os nossos aqui da linhagem semelhia tradicumênio tradicumênio todo mundo tem a sua está todo mundo certo nosso inimigo é isso aqui só vamos ter paz vamos nos matar uns aos outros etc sendo que como é que a gente pode ficar em paz com os heredes com as heresias com as mentiras morno vomitar exatamente isso então pra finalizar no Brasil quem que você pode recorrer atualmente esse aqui estamos aqui em 2024 atualmente em março então atualmente os padres os padres que você pode recorrer hoje no Brasil na minha posição que é sede vacantista quem que você pode recorrer padre Neves é um padre que você pode recorrer um padre que não segue nenhum bispo tem essa postura e não confia eu também confiei quebrei a cara então não posso falar nada dele mas eu não conheço não estou recomendando ele estou falando que hoje no Brasil o que tem é isso outro padre padre cardoso contudo isso aqui é em ordem de preferência padre cardoso mas ele não recomendo ir na semana santa dele por causa daquelas coisas que eu falei aqui no vídeo da semana santa ele é da CMRI e o importante é você não criar vínculo é porque você não conhece os princípios desses padres aqui a não ser que você conheça os princípios consinta esses princípios aí você segue o padre eu quero seguir a semana santa então segue seja feliz né o padre Neves também eu não conheço mas a princípio não vi nada dele que fale assim olha a missa dele é ilícita inválida ele é um sacerdote mal formado etc todos eles são sacerdotes formados bem formados na fraternidade de São Pedro X tem estudos né também outros padres aqui bom aí você vai ter que já começar a ter aquela situação de se você mora perto de um não tem ninguém a quem recorrer tem aquele padre supor que você mora perto do padre de Gilberto você mora perto dele ele não ele é considerado um excomulgado não declarado que é uma coisa canônica tá ele é ele não fez abjuração você se não tiver outro padre aqui recorrer perto da sua casa tem que ser perto pode ser você mora lá no Amazonas e vai lá em São Paulo só pra ver o padre não aí você tem esses outros padres tem que ser perto você mora perto dele não tem outro padre né pra ir você pode ir lá pedir os sacramentos e sacramentais desse padre aqui o código direito canônico permite isso pra você você pode ir lá se confessar a missa você não pode ir a missa dele é sacrílica ele está excomulgado não pode ir na missa você pode discretamente não pode ninguém saber também tem que ser uma coisa assim que pode causar escândalo e ele pedir a confissão se esse padre alguma vez te negasse avisa a gente aí que olha que interessante ele negou um sacramento pra um fiel mas tem esse problema aqui como que ele consegue fazer uma restauração disso aqui bastando que ele faça a abjuração é só fazer a abjuração que é um documento formal exigido da ICAB ele tem que parar de seguir a ICAB de tem que abjurar a ICAB na prática ele não é mais a ICAB mas pra efeitos canônicos pra gente católica ele tem que fazer a abjuração da ICAB porque seria também uma hipocrisia porque ele exige isso de todo mundo que vem por exemplo de uma cinta herética você tem que fazer a abjuração você tem que fazer a abjuração uma hipocrisia e ele também estudou um ano só com Dom Rodrigo o seminário ele aprendeu ali as coisas básicas então esses dois padres aqui estudaram seis anos o seminário tem mais experiência por isso que está ali em terceiro lugar nessa situação peculiar você não tem a quem recorrer você pode pedir até os sacramentais porque ele não foi declarado se ele for excomungado declarado por exemplo se um dia chegar a inquisição e voltar e tudo mais a gente vai lá e denuncia ele vai ser declarado porque ele já está e psufacto excomungado ele só vai ser declarado por bem da igreja e aí você não pode nem receber os sacramentais jamais e nem a confissão dele vai ser válida então ele corre esse perigo aí ele fica aí aproveitando que não tem uma jurisdição ordinária aí na igreja mas está ela cante fica aproveitando que não tem isso triste cada vez que ele faz uma missa faz a hoxa ele está condenando a si mesmo eu não vi até agora uma refutação sobre isso eu não tenho nada contra a pessoa dele mas como a gente é católico segue princípios católicos queremos o bem dele queremos que ele abjure daí cabe é muito é muito triste a gente pedir isso aqui ficar por favor abjure de uma seita deve fazer com orgulho mas não se ele abjurar aí poderíamos até colocar aqui nesses patacinhos do cardoso aqui talvez o quarto tem daí aquele povo padre gabriel né maria na verdade o terceiro né o quarto seria o jubé o padre gabriel maria só que ele não está no brasil ele é da cmri também igual as coisas do padre cardoso poderia ir nele se ele viesse mas tenha cuidado porque os princípios né da cmri não são os princípios que eu sigo então se você for lá não crie vínculos faz confesse com o mundo certo mas não crie vínculos né e reze a Deus para que venha um padre melhor um dia ou que esse padre aqui tome vergonha na cara estude a semana santa faz de fazer a semana santa tipo Nini e sejamos estejamos em acordo outra questão aí veio o quinto né qual o quinto padre que eu iria recomendar no brasil atualmente gente deixa eu ver aí você tem o não esse aqui não tem como recomendar não recomendo este padre aqui não recomendo ele é além de ser excomungado aos problemas morais provavelmente você vai perder a sua alma provavelmente mas é um padre que está aí na mesma situação do Gilberto só que a questão dele é que não tem como ele voltar atrás nessa excomunhão ele fez uma simulação de sacramento não tem como voltar atrás né infelizmente é só um papa futuro papa e pode decidir por ele assim recomover a pena dele isso que está escrito lá no código do canal simulador ele é um simulador é isso que ele é então é isso aí que eu recomendo o padre Neves ficou em primeiro também porque ele não faz a semana reformada né eu tenho essa sabedoria aí de não fazer esta porcaria meio de semana recomênica e estar ali primeiro e rezemos para que tenhamos mais padres olha a situação no Brasil é essa tem que rezar pelo clero infelizmente às vezes a gente fala mas tanto mas o clero eles são muito mais tentados pelo diabo né se eles aceitam as coisas são muito mais graves e é muito pior são mais devastadas as almas então é isso salve Maria espero que tenha explicado aí mais ou menos o que é a tradição para você que veio para a tradição começou a gostar normalmente você vem para a tradição uma coisa que eu notei nas várias pessoas que eu falo é por nosso senhor as pessoas fazem ali a devoção tratar a devoção vão rezando para buscar a verdade e vão vendo as coisas então a devoção a nossa senhora aí eles começam a devoção eucarística aí depois a devoção papo e você vendo essas três devoções católicas né você já começa a entender que algo não vai bem e aí você vai se aprofundando então eu espero ter ajudado você não tenho eu fiz essa aula mais ou menos puxando sardinha para a minha posição católica sede de vacantista porque a gente tem essa posição certa a gente não é opinião nisso a gente fala que é uma posição provável nada disso é a posição certa né é a posição certa atual católica então salve Maria bom dia a todo povo católico até a Santa Cruz mori só